Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 15 de abril, está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a segunda Câmara julgou e aprovou 43 processos. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, concessões e pensões e admissões de servidores da pauta 47 de cidades como Alto Paraíso, Anápolis, Aragarças, Carmo do Rio Verde e Trichaz, entre outras. A sessão foi presidida pelo conselheiro Nilo Rezende. Participaram os conselheiros Valceno Brás e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.